Perdemos a batalha, mas não a guerra. Esse é o sentimento que todo brasileiro, aliás, todo cidadão de bem do mundo, deve estar sentindo nesse momento. A esquerda voltou ao poder no maior país do mundo, em meio a situações, digamos, controversas, porque se eu falar aqui uma outra palavra, o YouTube vai derrubar o meu canal de novo. A eleição de Biden foi ratificada pelo Congresso americano, anteontem, e as coisas que já eram difíceis para o Brasil, num cenário político mundial, agora vão ficar um pouquinho mais difíceis, porque a gente sabe que o que eles querem, na verdade, é a internacionalização da Amazônia, para poder proteger a nossa floresta, o pulmão do mundo. Pelo menos essa vai ser a desculpa para tentar destruir o nosso agronegócio e se apossar das inúmeras riquezas naturais que há em nosso solo, na região Amazônia, da Amazônia Legal. Bom, eu não vou aqui me estender muito nesse assunto das eleições americanas, porque, como eu já disse, eu posso ser censurado de novo, mas o fato é que a posse de Biden será no dia 20 de janeiro, e muita coisa pode acontecer até lá, muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. E para quem duvida que há censura, o próprio presidente Trump, o homem mais poderoso do mundo, foi censurado. Ele teve as suas redes sociais bloqueadas, sem motivo algum, e isso vai de encontro ao que eu venho falando aqui no canal desde o começo. Há não só aí uma censura do que se pode ou não falar, mas também uma censura sobre quem pode ou não falar. Um exemplo disso foi o meu bloqueio aqui no YouTube por sete dias, apenas por ter dado a minha opinião sobre um determinado assunto. Nesse mesmo vídeo que eu fui censurado, que eu postei lá no meu Instagram, inclusive, eu ainda citei que tinha canais de esquerda que falam coisas absurdas, que acusam sem provas, principalmente o presidente, o que é crime, inclusive, você imputar falsamente um crime a alguém, é crime. No entanto, essas pessoas têm total liberdade para falar, elas não são censuradas, o que prova tudo o que eu venho falando aqui. Não importa só o que se fala, mas principalmente quem fala. Esse é o novo normal que nós estamos vivendo nas redes sociais e também na mídia tradicional. Só não vê isso quem é cego. E é como diz o velho ditado. No Brasil, se você não lê jornal, você não está informado. Mas se você lê, você está desinformado. E essa é uma realidade aí praticamente no mundo todo. Não é só no Brasil. A esquerda, que controla a maior parte dos veículos de comunicação, trabalha incansavelmente das mais variadas formas para deturpar a realidade, distorcer os fatos e induzir as pessoas a pensar da forma que eles querem. É só você reparar aí o que fazem com o Bolsonaro o tempo todo. Tudo o que ele fala, todo santo dia, é distorcido pela mídia. Se você só se informar pela grande mídia ou pelo que esses jornais aí como Folha, Wall, Estadão, Antagonista e tantos outros falam, você vai achar que o Brasil realmente tem um Hitler na presidência. E é uma verdadeira cruzada contra o presidente. Parece até uma coisa arquitetada, sabe? Organizada. Quando sai uma notícia aí em um desses jornais aí, pode reparar, cara. Todos os outros colocam a mesma notícia. Vírgula por vírgula. Sem diferença nenhuma. E eles não se preocupam nem em mudar nada. É impressionante. Esses dias aí, teve uma conversa, o Bolsonaro teve uma conversa com apoiadores na saída do Alvorada, né? E o presidente falou que queria implementar várias medidas, como a redução de impostos, por exemplo. Citou até o imposto de renda. Mas que, infelizmente, não é possível fazer isso no momento, porque o país simplesmente está quebrado com toda essa situação. Veja só o trecho da fala dele. O Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por nada. Eu queria mexer na tabela de pôr de renda. Não querem. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. Mas o povo está alerta aí. É um trabalho incessante de tentar desgastar para retirar a gente daqui, para voltar alguém, para atender os interesses exclusos da mídia. De algumas pessoas, né? É. E se some a isso, né? Que o Brasil não tem uma cultura. O senhor tenha fé em Deus e faça o que o senhor está fazendo, que está bom. Uma luta, não é fácil. Tem que perguntar até o final de 22, pode ter certeza. Vamos lá. 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 Porque já veio aqui umas dez vezes. Funcionais. Está bem? A sensação. Pode ser. Está bem? Pois é. Agora, veja o que saiu na mídia. Em toda a mídia. Bom, de fato, o país está quebrado. Só que eles mudam a fala do presidente, né? Dando a entender de que ele não fez nada até agora, né? De que ele não fez nada até agora e que a culpa dele não ter feito nada, né? É da situação do país, né? Da pandemia, né? Bom, você sabe que isso não é verdade, né? Não preciso nem comentar aqui, né? O Bolsonaro já fez mais em dois anos do que o PT fez em treze, tá? Só de não roubar, não desviar dinheiro, não financiar a ditadura no mundo todo, já é muito mais do que o PT já fez. Mas, enfim. O fato é que o país está quebrado, tá? Isso ninguém pode negar. Todas as medidas tomadas aí em razão da pandemia levaram a isso, né? O STF liberou o poder público, dispensou o poder público da obrigatoriedade de realizar licitação para a compra de materiais e insumos aí para o combate ao Covid e outras coisas, né? E desde então nós já tivemos aí dois governadores afastados, né? Um sofreu impeachment já, se não me engano, enfim. E alguns prefeitos também, mas isso não vem ao caso agora. O fato é que o Brasil está quebrado. Beleza. Quem quebrou o Brasil, né? Ou melhor, quem quebrou a economia? O lockdown, né? E quem decretou o lockdown? Prefeitos e governadores com anuência do judiciário, do STF, né? E a culpa é de quem? Do Bolsonaro, claro. De quem mais seria, não é? Então, perceba que a realidade não é o que você está vendo na sua frente. A realidade é o que a mídia diz que é. Pronto e acabou, né? E talvez você está vendo aqui esse vídeo, né? Nem acompanha mais a grande mídia, a mídia tradicional, porque sabe que é tudo distorcido, que é tudo mentira e tudo mais. Mas grande parte da população, cara, ainda acompanha, né? E compra essa ideia, infelizmente. E esse trabalho aí de formiguinha que a mídia faz, né? De todo dia soltar uma matéria, soltar uma notícia falsa, né? Distorcendo aí o que o presidente fala, né? Tem aí um objetivo, né? Que é de desinformar a população, as pessoas, né? E criar um ambiente e preparar o terreno para 2022, né? Então, por isso, né? Tudo de ruim que acontece no país, né? Mesmo que não tenha ligação com o Bolsonaro, né? Com a situação econômica do país decorrente do lockdown, vai cair no colo dele. Porque essa vai ser a narrativa que será disseminada em 2022 24 horas por dia pela mídia. Se você acha, meu amigo, que 2022 será fácil, você está completamente enganado, né? Ainda mais se não houver aí o voto impresso. A situação aqui poderá ser pior do que foi nos Estados Unidos. Então, me ajude a crescer o canal, cara. Curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E é isso. Fiquem com Deus e até a próxima. E até a próxima.